Fala galerinha do canal MarksBox e galera no vídeo de hoje está trazendo um informativo sobre o PlayerZoneKnow Battlegrounds, o PUBG, tá? Bom, essa semana agora que começou eu vi no Twitter oficial do PUBG Brasil que esse final de semana agora, o próximo do dia 8 ao dia 11, o PUBG vai estar disponibilizando o servidor sul-americano novamente, tá? Pra quem não sabe aí, na semana da BGS, em comemoração ao lançamento do game, a Bluehole com a Microsoft, eles trouxeram o servidor sul-americano aí pra teste, né? E esse final de semana vai ter teste novamente, tá? Então, se você é um Xbox PUBG aí, bora lá jogar no servidor BR aí, se você também é daqui da América do Sul, bora lá jogar, lotar o servidor pra fazer valer a pena os caras ter... deixar o servidor aberto direto, né? Porque parece que tinha o lance de... do servidor não lotar tanto, por isso que ele estava na dúvida de... de liberar ou não, mas... o teste que teve na BGS eu vi que a galera jogou bastante, o servidor estava enchendo, estava dando partida, tanto primeira pessoa, como terceira pessoa, o jogo... aparentemente rodou bem melhor no servidor sul-americano do que no norte-americano, acho que é pela localização mesmo, por estar mais próximo, né? Então é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje aí, falando sobre o servidor do PUBG aí, espero de coração ver todos vocês jogando aí no final de semana, pra que a gente possa ter o servidor definitivo pra nós aí, que iria ajudar muito, né? Então é isso, galera. Se você não conhece o canal, é... Procura lá no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho pra você ver sempre as notificações que a gente tá postando de gameplay, informação... E... é isso então, galera. Espero... Espero a colaboração de todos aí, tá? Valeu! Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui! Tchau!